Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de álcool. Nesse vídeo, faremos o resumo da lição 9, que tem como título A conspiração de Amã contra os judeus. Curta, comente, compartilhe e utilize o nosso material na evangelização. Ajude o nosso canal e evangelize mais uma pessoa que você conhece, enviando para ela. E você que é professor, nós deixamos sempre o quadro aqui para ser aproveitado na Escola Dominical, devidamente adaptado, se assim você o desejar. E se você não é professor, mesmo assim, o quadro fica disponível para você fazer uma revisão da lição. Deus os abençoe. O textuário diz, E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Está em Mateus capítulo 10, versículo 22. Verdade prática. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Esté, capítulo 3, versículos do 7 ao 11, e o capítulo 4, versículos do 1 ao 4, que nós não iremos ler. A palavra-chave é conspiração. Temos três objetivos específicos nesta lição. Explicar o plano odioso de Amã, destacar a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esté, e apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Queridos, nós iremos ver nesta lição o plano odioso de Amã. Um resumo breve do que foi a conspiração e a trama deste homem para exterminar os judeus. E também vamos ver aqui como se trata o antissemitismo, ou melhor, como se apresenta o antissemitismo moderno. Destacando aqui o ódio que Amã tinha pelos judeus e, na atualidade, como ele se apresenta no mundo moderno. Iremos para o nosso esquema resumo e ele fica disponível, como disse, no final do nosso vídeo. O primeiro ponto, o plano odioso de Amã. O número um, intrigas e patologias do poder. Queridos, a conduta de Mardoqueu de não se dobrar, nem se prostrar diante de Amã, não se curvar diante dele, incomodou os servos do rei. Que, neste caso, foi dizer a Amã para ver se as palavras de Mardoqueu haveriam de se sustentar. Este é capítulo 3, especificamente o versículo 3. Mardoqueu argumentou para os servos de que era judeu, mostrando a sua descendência e o seu povo. Que ele era judeu, por isso não haveria de se prostrar. Nós já comentamos, em lições anteriores, que o judaísmo tanto é uma comunidade étnica, como também religiosa. Aqui, Mardoqueu demonstrou a sua conduta de fidelidade a Deus, mas argumentou para os servos do rei, que era judeu, por isso que não se prostrava diante de homem, diante de Amã. Quando Amã ouviu dos servos do rei, que Mardoqueu não se prostrava e havia declarado o seu povo, Amã planejou exterminar todos os judeus, demonstrando um ódio pelo povo. Este é capítulo 4, versículo 3 ao 6. Queridos, a soberba do homem é um primeiro passo para a sua queda. Amã demonstrou uma soberba, que haveria de demonstrar isso na prática, através do decreto, e lá na frente foi causa de sua queda. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz o texto, A soberba precede a ruína, e alto e veio de espírito precede a queda. O número 2, a extensão do plano. Queridos, o Império Pessa, nós já comentamos anteriormente, era um vasto império. E aqui, especificamente, o comentarista diz que abrangia todo o Oriente Próximo, desde o rio Indo, na Índia, até o Mediterrâneo Oriental. Em este capítulo 1, versículo 1, diz que abrangia 127 províncias. Note, a extensão do reino da Pessa, ou do Império Pessa, abrangia mais de 4 mil quilômetros. Amã planejou destruir, não apenas o povo judeu, lá da capital de Susa, mas de todo o reino, de todo o Império Pessa. Em este capítulo 3, versículo 6, é a referência. Isso incluía, também, até os que haviam retornado para Jerusalém. O número 3, astúcia e oportunismo. Amã escondeu a sua motivação diante do rei Açoeiro. Quando soube que Mardoqueu era judeu, ele demonstrou um ódio e planejou exterminar todos os judeus. Mas ele escondeu a sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que havia um povo no reino, que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Em este capítulo 3, versículo 8, que está, inclusive, na leitura bíblica, diz o texto. E Amã disse ao rei, existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Veja que ele escondeu a sua verdadeira motivação. Aqui, Açoeiro tira o anel e autoriza Amã a escrever uma carta decretando o extermínio do povo judeu. Açoeiro demonstrou-se ser facilmente manipulado. Nesta situação, ele não verificou se as palavras de Amã eram verídicas ou a sua verdadeira intenção, a sua motivação. Para liderar, queridos, é necessário ter prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Desta forma, o plano odioso de Amã contra os judeus revela astúcia e oportunismo. O segundo ponto, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esté. O número um, o pavor da violência. No dia determinado, todos os judeus deveriam ser exterminados. A ordem era bem clara. Ninguém deveria ser poupado. Não há, porém, registro algum de nenhum levante dos judeus no Império Peça. Registros históricos não há de nenhum levante. Todos seriam vítimas da perversidade de Amã. Em Esté capítulo 3, versículo 13, diz o texto que todos deveriam ser destruídos. O comentarista faz a citação. Que destruíssem, matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho. Crianças, mulheres. Em um mesmo dia, todos os seus bens deveriam ser saqueados. Algo semelhante, queridos. Não apenas para os judeus, mas para a igreja do Senhor. Nesses últimos dias, o apóstolo São Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 4. Ele diz, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pais e mães. E ele lista uma série de adjetivos destes homens perversos que se levantariam nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. E nós estamos vendo a escalada do mal, de coisas ruins que estão se levantando contra a igreja. É bom nós ficarmos atentos. A vítima das perversidades de Amã foram os judeus. E nestes dias, há uma perseguição contra a igreja do Senhor também. O número 2. Bebida, confusão e tristeza. O Império Pessa tinha um correio eficiente. Naquela época, os correios eram homens que ocupavam cargos do Império, que tinham habilidades de chegar aos mais longínquos rincões do Império para entregar a notícia. As cartas foram enviadas por estas pessoas, por estes homens, para alcançar todo o reino. Pois bem, quando as cartas foram enviadas, Açoeiro e Amã se puseram a beber. As pessoas que estavam na fortaleza de Susa, na capital, Ficaram confusas, sem saber ao certo o que estava acontecendo. E houve uma tristeza profunda por parte de Mardoqueu e do povo judeu, Quando ficou sabendo da notícia. O texto, em este capítulo 4, o versículo 1º, está na leitura bíblica, nos diz, Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Aqui nós vemos uma situação que Mardoqueu demonstra, um clamor diante de Deus, através de uma humilhação, rasgar suas vestes, vestir-se de pano de saco com cinza. Houve um clima de luto por todo o império, porque não mais apenas, ou melhor, não apenas os judeus da capital do império peça, de Susa, mas os judeus de todo o reino, inclusive aqueles que haviam ficado em Jerusalém. Em Esté capítulo 4, versículo 3 e 4, nos diz ainda a palavra do Senhor, E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em panos de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esté e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber como o que a rainha, ou melhor, como o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir Mardoqueu, e tirar-lhe o seu silício, porém ele as recusou. Note, queridos, que a atitude de Esté foi consolar Mardoqueu com veste, mas ele preferiu ficar naquele estado e clamar a Deus. O número 3, crise e clamor. O decreto de Açoeiro tirou a tranquilidade do povo judeu de todas as províncias, não apenas na capital Susa, mas de todo o império. Mais uma vez em Esté capítulo 4, versículo 3, nós já citamos aqui anteriormente, diz o texto que os judeus, aonde a lei do rei chegava, eles levantavam grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Queridos, em épocas de crise, em tempos de crise, o povo tende a buscar a Deus. Na atualidade, também não é diferente. Quando nós nos encontramos em crise, o nosso socorro, nós sabemos que vem de Deus. Ele é quem é o nosso socorro bem presente na angústia. Em tempos de crise, o bom, o melhor para nós, é buscarmos a Deus. Em Isaías, capítulo 55, versículo 6, diz o texto, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Há ainda o versículo seguinte, deixe o ímpio seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Note, Deus, ele perdoa quando buscamos a ele de todo o coração, e abandonamos o pecado. Em tempos de crise, nós devemos buscar a Deus. O plano odioso de Amã trouxe tristeza e medo para o povo judeu. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. O número um, faces do antissemitismo. O antissemitismo pode ser caracterizado como uma hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar, ao longo da história, três faces do antissemitismo. O antissemitismo religioso, nacionalista e racial. No aspecto do antissemitismo religioso, nos diz o comentarista, há que se destacar perseguições, como a que ocorreu no século XIV, acusados de serem responsáveis pela peste negra que assorou a Europa em 1348, na Idade Média. Também podemos verificar na história a perseguição durante a Inquisição. A partir de 1478, por exemplo, na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV, em 1536, em Portugal, durante o Tribunal do Santo Ofício, pelo Papa Paulo III. O objetivo era, bem claro, combater o que eles chamavam de heresia judaica. Milhões de judeus foram expoliados, torturados, execrados e mortos. e a primeira ordem de confinamento dos judeus em guetos, como foi o caso de Adolf Hitler durante o século XX. Assim, esses são exemplos do antissemitismo religioso nos tempos modernos. O número dois, antissemitismo nacionalista e racial. No aspecto nacionalista, nós poderíamos destacar o antissemitismo acontecido no final do século XIX e início do século XX. O comentarista pontua, Na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pro-bombs, ataques físicos indiscriminados aos judeus, o povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1939 e 1945, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou cerca de 6 milhões de judeus em toda a Europa. Aqui nós podemos ver o aspecto do antissemitismo nacionalista durante a segunda metade do século XIX, final do século XIX e início do século XX. O número 3, antissemitismo hoje. Desde que o Estado de Israel foi criado em 1948, o país vive sob ataques terroristas. Os inimigos do povo de Deus, da nação de Israel, têm mostrado ódio semelhante ao que Amã demonstrou ao povo judeu no passado. Também o povo judeu do presente são alvos de ataques, de ódios e físicos também do antissemitismo contra o Estado de Israel, contra o povo judeu. Em outubro de 2023, diz o nosso comentarista, cinco grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e, a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, terra e mar. Cerca de 5.200 foram mortos. Mais de 200 pessoas ficaram reféns desse grupo terrorista. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Aqui nós podemos também corroborar com o pensamento do nosso comentarista, dizendo da seguinte forma, o único Estado democrático ali daquela região é o Estado de Israel. E eles querem varrer o Estado do mapa. Ali, o Estado de Israel é constantemente alvo de ataques antissemitistas. Somente Jesus, o Messias, salvará Israel quando, de sua conversão nacional, conforme Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ainda o versículo seguinte, diz o texto, Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Assim, o antissemitismo moderno é perigoso e cruel. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, para concluir, gostaria de fazer a citação da parte conclusiva de nossa lição. Nos diz o comentarista, A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel, e vai restaurá-lo quando, arrependido, aceitar o Messias, conforme Romanos, capítulo 11, versículos 25 ao 32. Oremos pela paz de Jerusalém. Salmos 122, versículo 6, fecho aspas. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Deus o abençoe, em nome de Jesus.